Eu vou passar o degrau O degrau Eu vou dar só pela sua cara Fala baixo, fala baixo Fala baixo Fala baixo Que haja a luz abaixo Que haja a luz, a luz se fez Fala baixo Não dá beijo Não dá beijo Não dá um beijo Fica aqui aí E eu falo que haja a luz, a luz se fez Fica aqui aí E eu falo que haja a luz As plantinhas Está abençoado Está abençoado em nome de Deus Sinta aqui Sinta aí Sinta aí Sinta aí Sinta aí Oh Deus Que haja Que haja Robinho é negro Robinho 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 é negra também ou não? Deus, perdoe o Robinho A planta está gozando aí Luiz Para de gozar Eu sei que o Robinho é negro, mas para de gozar Para de gozar planta Para, não vai gozar mais ainda Robinho Robinho Deixe de ser negro Robinho Vira o Michael Jackson Eu fiz o Eu fiz o Eu fiz o Eu fiz o trabalho do Michael Jackson Michael Jackson O pessoal teve um problema de doença Traz essa doença para o Robinho Meu Deus Robinho seja branco Robinho Vira e branco Isso é o que a cara Para de escutar Para de escutar Robinho Vira e branco Robinho seja branco Segue essa aonde Deus é claro, pô Vem num dentro Goza Goza Vem Para de gozar por Ai, tira a mão do meu saco, Matheus! Tira a mão do meu saco... do meu saco... Que porra é essa do meu parque? Cara, velho... Amanhã eu já tô todo mundo pra ir embora... Você vai ficar aqui até o momento... Fábio... Fábio... Deus te perdoe por ser preto... Deus sabe... Deus sabe... Deus sabe que você não foi negro por causa do teu cara... Que porra... Tem no meu cabelo... Tira a planta da minha cabeça... Tira a planta da minha cabeça... Que planta daí... Robinho, abençoe... Abençoe... Eu sei que o Senhor... O Senhor é meu pastor e nada me faltará... Ô velho, na moral... Seja em nome do poder do seu pastor, mano... Meu pastor... O que Jesus passou? As ovelhinhas... Não, as ovelhinhas são pastoradas... Não, mano... São meus sacerdotes... As ovelhinhas são seus sacerdotes... Jesus, perdoe o Robinho por ser negro... Fala baixo, caralho... Jesus... Fala baixo... Cada grito que cê deu um tapa mais forte... Perdoe por Robinho ser negro... Cada grito que cê deu um tapa na cara mais forte... Isso... Tá dentro de um prédio... É uma e meia da manhã... Você é negro... Você é negro... Só é de pedido... Eu sou alemão... Tira a mão... Tira a mão... Tira a mão... Tira a mão... Jesus... Perdoe... Jesus perdoará... Você é negro... Aí eu falo... Jesus, perdoe... Tira a mão... 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 Seus olhos são... Brancos ou pretos por dentro... É... A maioria dos olhos são brancos... São presos por dentro... Alguns são ajustes... Dois... Não... O do Robinho é negro... Jesus é nosso pastor... Sabe por quê? Isso... Porque ele tem um cajado... Cajado... Você pode sentir um cajado... Cobra... Tira a mão de mim... Tira o cajado... Vai... Sai... 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 Enfia o dedo na goela... Na casa do Jesus... Não existe... Patrão! Saar pra se... Carcada... Acho cajado... Tira e de de sua... Lata canadora... Sea o sota-na-na-cha... Sea o sota-na-ps... Gneten! Na casa do Jesus... Não existe-ana-na-pa... Size o sota-na-ps... Abre lá... Abre lá dá pra mim... Perdoe Jesus... Você perdeu, você perdeu, amigo. O Robinho, o Marquantan, na casa do Felipe. E dançando. Perdoe, Jesus. Perdoe, plantinha. A ponta vai gozar, não sei. Goza o caralho, goza o caralho. Goza o caralho. Para de gritar. Tô saindo. Vai gritar. Eu falei com ele de quem buscar é matar vocês dois, né? Jesus, perdoe o Robinho, o Marquantan, por ser negro. Eu sei que o senhor não quis que eles viajassem de caravela, presos no saguão do barco do senhor. Nos navinhos negrenhos, né? Nos navinhos negrenhos. Morando no Colombo. Tenho nojo, tenho nojo. Mora nos Colombos, fala aí. Colombos. O mundo muito é novo. Colombiado. Colombiado, para de gritar. Tira a mão de mim, meu porra. Para de gritar. Para de gritar. Tira a mão da minha cara. Tira a mão da minha cara. Tira a mão da minha cara. Luiz. O banco é chique também. Luiz. Olha o meu olho pra você ver. São negros, meu. Para de gritar. Tira a mão da minha cara. Para, velho. Me dá a tapa não. Para de gritar. Para de gritar. Para de gritar. Luiz, encosta aqui no mundo. Você vê. Dá carinho não, mano. Dá carinho não. Para de gritar. Você tem que escutar? Para de gritar. Para, tira a mão. Tira a mão, velho. Eu vou te deitar. Eu vou te... Deitar aqui, filho. Eu falo. Faz aquele dedal. Faz aquele dedal. Vão lá. Vão rezar, velho. Eu ponho Robinho, Matheus, por ser negro. Por ser negro. Eu sei. Eu sei que o Senhor não tem nada. E eu falo. Deus. Deus. Essa semente que eu sonho é Deus. Não, velho. Começa a gozar não, cara. Começa a gozar não. Perdoe o Robinho, por ser negro. Perdoe o Robinho. Vou colocar sua mão no outro. Você vai ver quem é que é ardida, tá? Robinho é negro. Eu coloquei ele. 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 Discute, meu Senhor. Eu peguei o copo assim. Pelo Robinho e o Matheus ser negro. O som é só peixe, né? Só peixe. Desceram essa escada. Marca... Escada de gente branca. É de gente branca. Para de gritar. Para de gritar. Gente branca. Para de gritar. Desceram. Meu filho, eu falei que eu não me ensinava. Eu não me ensinava o copo. Ele me enche nada. Robinho. Robinho. Deixa de ser negro, Robinho. Olha embaixo. Olha embaixo. Colômbia, Pascoal. Colômbia. Ô, ô, ô. Como você é? Eu estou bem. Mas negro é ruim do meu, meu cheiro. Vai tirar a mão de mim, seu negro. Você falou que o Maurício é grande. Obrigado, hein? Não, mentira. Não, gente boa. Agarra na tarde. Cala a boca. ú... Itôs que foi Colon. Não. En..